Olá a todos, bem-vindos a mais uma ficha de trabalho do módulo de folha de cálculo Microsoft Excel. Neste exercício vamos utilizar então funções com componente lógica. Neste caso serão as funções soma-se, contar-se e média-se. Vamos iniciar o exercício então com a criação da nossa tabela de trabalho. Podemos iniciar aqui no início, lista de nascimentos. Colocaremos a data que é indicada no nosso enunciado. Ora. O Excel automaticamente muda-nos o tipo de dados. Consegue verificar que eu estou a introduzir horas, mas também não há problema nenhum, pode ficar assim. 22 horas, 23 e 45. Aqui colocámos o sexo. Masculino. Masculino. Feminino. Masculino. Feminino. 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 Masculino. Masculino. Colocamos então o peso em quilogramas. 3,75. 2,9. 4,5. 3,8. 3,9. 4. 3,7. 4,5. 2,5. E a altura em centímetros. A altura em centímetros. Centímetros. 45,3. 40, 40,8. 48,1. 41,8. 40. 40. 39,5. 50,1. 36. Vamos só formatar já aqui esta primeira tabela. Podemos centrar aqui isto tudo. E aplicar-lhe também alguns limites. Neste caso todos os limites. Redimensionar automaticamente. Ok. De seguida, vamos... Dados estatísticos. Colocamos média das alturas. Número de nascimentos. Média dos pesos por sexo. Pronto. Unir e centrar. Unir e centrar. Unir e centrar. Podemos encurtar aqui a largura da nossa tabela. Ok. E vamos também personalizar aqui. Estas tabelas auxiliares que serão nestas tabelas que efetuaremos o nosso trabalho. Aqui vamos então proceder à utilização da função média, que está aqui. A média. E vamos... A média das alturas. É só selecionar aqui os intervalos. É muito simples. Temos também... A média dos pesos. Que é igualmente através da seleção dos pesos. E de seguida... O número de nascimentos. Neste caso, vamos usar a função contar-se. Que me vai dizer... Quantas vezes aparece... Feminino. Feminino. Quatro vezes. E aqui em baixo, a mesma função. A contar-se. Neste caso, o intervalo é o mesmo. O intervalo dos registros nascimentos. E aqui agora sim, masculino. Cinco vezes. E por último, vamos calcular a média dos pesos por sexo. Acedemos aqui... Às nossas funções. Temos aqui a função média se. Fazemos ok. E o intervalo... Onde nós vamos ver o nosso critério. Neste caso, o critério será... Feminino. E o intervalo onde iremos efetuar os cálculos. É aqui. Da coluna do peso. Ou seja... Temos esta configuração. O intervalo onde temos... Onde vamos pesquisar o critério. O critério é feminino. E o intervalo a seguir, onde vamos verificar os valores médios, é D4 a D12. Fazemos ok. E de seguida a mesma coisa. Neste caso, para o masculino. O intervalo... O critério... O intervalo a seguir. O intervalo a seguir. E o intervalo a seguir. E o intervalo a seguir. Apertamos ok. E temos a nossa ficha resolvida. Terminamos só... Mudamos o nome da ficha de trabalho. Ficha 17. E vemos-nos numa próxima aula. Muito obrigado. E até lá.